Oito, sete, seis, cinco, fã mal aí, quatro, três... Ainda não, pá, ainda não há valor, isso ainda é certo, pá. Isso a gente tem que explicar um bocadinho. Quanto for, eu digo. Isto a malta de beijo, eu não dá hipótese. Olha pra aqui, tá, Catrícia Guilherme é que sabe. Pô, eu não mandei nada pra aqui, ai meu amor. Olha pra televisão, o cara tá lá toda da Zula, aquela loira. E chama, ligada, dá de novo, tu sabe, chama, ligada, pra dar o morro dela. Como é que são as coisas feitas? Com o jorce. Quanto for, faz um sinal, olha, cara, tem os rojos, mentira. É, não, com os rojos, faz um estrusso. Olha, vai, cinco, quatro, três, e não, a terceira vez. É, é, é goste de, dois, ahora, nove, seis, seis, cinco, 4, 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Agora vamos Vamos, vamos Agora tem Vamos Vamos lá, vamos lá.